Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras Canal Marcos Matos e você Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras sempre levando a melhor informação Lembrando que esse é um canal para vendas, quando você compra comigo, tem todas as orientações possíveis Essa é uma câmera 5G, é uma câmera Dual Band, ela roda na rede 2.4 e roda na rede 5 GHz Tem câmera que utiliza esse aplicativo VioC que só roda na rede 2.4 Mas essa câmera do vídeo é uma câmera Dual Band Nesse vídeo estarei explicando como você exclui essa câmera do aplicativo, reseta e configura novamente Matos, mas para que reseta a câmera? De repente você vai levar essa câmera para outro local ou de repente a câmera está dando algum erro Está travando, então você pode excluir a câmera do aplicativo, dar um reset e configurar novamente Então nesse vídeo estou explicando como você faz isso facilmente para o aplicativo VioC Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas Eu falei o WhatsApp para vendas? Inscreva-se no canal Marcos Matos e você Deixe seu like e ative o sino de notificações Vem pra cá! Dicas para excluir a câmera do aplicativo, resetar e configurar a câmera novamente Câmera que utiliza o aplicativo VioC, como você excluir a câmera do aplicativo, resetar e configurar novamente Explicando como você faz isso Vou entrar aqui no aplicativo VioC Quando você faz isso, quando dá erro de configuração ou a câmera está travando, você pode excluir A câmera está aqui, já está ao vivo Marcos, como é que eu faço para excluir essa câmera do aplicativo? Você vai vir aqui, nessa engrenagem, você clica e você vai vir aqui Quando você faz isso também, de repente você trocou de roteador, aquela câmera ficou vinculada ao outro roteador Por isso você tem que excluir e configurar novamente Então você vem aqui, excluir a câmera Você excluiu a câmera, ok Quando você faz isso, você tem que resetar a câmera Vou entrar aqui primeiro em configurações do celular, Wi-Fi, para mostrar o que acontece Quando você reseta a câmera, quando você excluir ela do aplicativo, ela vai reiniciar Então você tem que ver se ela vai aparecer aquela descrição GWAP Marcos, eu excluí a câmera do aplicativo e ela não apareceu aquela descrição GWAP Aí você vai resetar a câmera Vou deixar ela girar para mostrar se vai aparecer Se não aparecer, eu vou resetar Quando você realmente excluir ela a primeira vez Ela fica, ela vai aparecer aqui no celular, aquela descrição GWAP Vamos esperar ela apagar, Luiz, para a gente conferir isso aí Outro detalhe importante Quando pedir alguma atualização, você não pode colocar para atualizar e fechar o aplicativo Se você fechar o aplicativo, a câmera vai parar Aqui eu não precisei resetar Já apareceu aqui, GWAP Marcos, mas a minha não apareceu GWAP Você pode pegar aqui, você vem com o ferrinho aqui embaixo Espeta com cuidado Eu vou resetar só para mostrar como faz isso Segura aqui Está segurando aqui Resetou Você resetou a câmera, ela vai fazer todo aquele processo Vai acender a luz, vai se movimentar, depois ela para Observando que o GWAP já está aqui Então eu já vou para a configuração Vou só esperar ela terminar aqui Vou só esperar ela girar, porque ela já girou Então eu vou parar aqui o vídeo e já vou mostrar na sequência como configura A câmera já fez todo o processo, já girou Vou só voltar aqui nessa posição para pegar quando eu estiver falando aqui depois Então o GW está aqui, eu sei que a câmera já está pronta para configurar Lembrando que você tem que deixar também os dados móveis desligados Observando aqui Se eu voltar aqui, meus dados móveis estão desligados para não dar erro na configuração Eu saio daqui Como configurar essa câmera lâmpada? Aplicativo e o SE Vou entrar aqui no aplicativo e o SE Dá para você colocar várias câmeras no mesmo aplicativo Uma média de 36 câmeras Vou vir aqui e adicionar dispositivo Você pode escanear o QR Code e também pode fazer sem o QR Code Nesse vídeo eu vou mostrar sem o QR Code Então você vem aqui e adicionar ponto de acesso Você vai marcar essa bolinha aqui embaixo As operações de acima foram concluídas Próximo Aqui vai pedir para você colocar a senha do seu Wi-Fi Que a minha já ficou salva porque eu estou sempre configurando Mas aqui você tem como selecionar a sua rede Minha rede Marcos Matos, vou voltar de novo para lá Volto mais uma vez Aqui está selecionada a minha rede Marcos Matos e já coloquei minha senha Próximo Agora ele vai jogar para o Wi-Fi do celular Vai vir aqui Conectar Wi-Fi GWAP Entendi Por isso que você reseta a câmera se não aparecer o GWAP Marcos, eu resetei a minha câmera Não apareceu Então sua câmera está com problema Vou clicar aqui GWAP Que é a descrição da câmera Você tem que esperar aqui Ok Vai mostrar Conexão sem internet Por quê? Ela vai sair da rede da câmera Para depois vincular o seu Wi-Fi Eu volto aqui do lado esquerdo E o SI Procedimento rápido Importante, como eu falei Deixar os dados móveis desligados E configurar próximo do roteador Depois você coloca a câmera Onde o seu Wi-Fi chega Está achando facilmente Já achou a câmera Posso colocar aqui em casa E só confirmar Fiz uma configuração rápida A proposta desse vídeo Foi explicar como você reseta e configura Vou fechar aqui Vou entrar aqui na câmera Só para mostrar um detalhe aqui Marcos, se aparecer Para configurar Aliás, se aparecer a opção de você Atualizar Tem que deixar o aplicativo aberto Vou dar um exemplo aqui Vou vir aqui Engrenagem Vou clicar aqui Câmera Vou observar se tem alguma atualização Casa Onde eu botei o nome Aqui Câmera E observando aqui Se tem alguma atualização Atualização do firmware Vou clicar aqui Já é a última atualização Mas se fosse atualizar Você tem que deixar o aplicativo aberto Se você estiver atualizando a câmera E fechar o aplicativo A câmera vai dar problema Que você não consegue configurar Então é uma dica importante Então a câmera já está aqui Conectada facilmente Vou clicar aqui Só para movimentar ela Então basicamente é isso Para você resetar a câmera E configurar corretamente Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Quando você compra comigo Você vai falar Evidentemente direto comigo Eu sou Marcos Matos Vem para cá